Henrique Campos na guitarra Na segunda guitarra nós temos o Ricardo Cavalgante Uma salva de palmas para o Ricardo Cavalgante Na bateria temos o Bruno Númeres E no baixo o André Zanprônio É isso aí Vocês vão tocar duas músicas, uma própria e uma pouca Qual vocês vão começar? Então quem vai apresentar a banda? A música Você sabe que eu não sou bem Do Arctic Monkeys Não é do Arctic Monkeys Ah, o Arctic Monkeys fez a versão Tá certo então Então com vocês, abrindo o Rock Competition Jumping Pirates É isso aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.